Olá, meu nome é Elenice, sou professora da Rede Municipal de Itapevi e vim aqui essa semana para explicar um pouquinho das atividades da 16ª semana do lição de casa. Vamos lá? Vamos começar com as atividades de matemática. Temos uma adaptação para crianças com deficiência. Ajude a criança a recortar, montar e contar a sequência numérica. Com a ajuda dos pais, a criança vai recortar e vai montar o desenho de acordo com a numeração aqui. Muito tranquilo. A atividade 1 é completando sequências. Observe as sequências. Você consegue identificar quais seriam os elementos que estão faltando em cada uma. Construa a sequência numérica embaixo das figuras, contando o número de figurinhas dos termos da sequência. Depois, complete a quantidade de figurinhas que estão faltando dentro dos retângulos vazios. Então, aqui nós temos as sequências. Observe que na primeira sequência aqui, já tem o primeiro número. O 4, quantidade de 4 quadradinhos, e o 8, quantidade de 8 quadradinhos. Você vai contar quantos quadradinhos tem e vai colocar o número embaixo de cada um deles. Você vai observar que cada um deles vai seguir uma sequência. Quando você descobrir qual o número que está entre as sequências dos quadradinhos, você vai conseguir preencher os outros que estão faltando. E assim sucessivamente nas outras sequências. É uma atividade que envolve raciocínio lógico também. Atividade 2. Desfazendo operações. Nessa atividade, você resolverá situações, problemas que envolvem operações inversas. A operação inversa da adição é a subtração. Já a operação inversa da multiplicação é a divisão. Uma desfaz o que a outra fez. Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui a gente tem 8 menos 3 é igual a 5. Uma subtração. Se você pegar o 5 menos o 3, você vai chegar no 8, que é o número principal aqui. Então, a subtração, o contrário da subtração, é a soma. O contrário da soma é a subtração. Aqui nós temos a divisão. 10 dividido por 5 é igual a 2. Se você multiplicar o resultado vezes o 5, você vai chegar no 10. É como se você estivesse tirando a prova real dessa operação. Lembra lá do conteúdo de prova real? E aí temos dois probleminhas aqui para resolver. Luan está organizando bolinhas de gude em pacotinhos com 6 bolinhas cada um. Se ele tem 30 bolinhas, quantos pacotinhos ele precisa? Então, ele tem 6 bolinhas por pacote. Quantos pacotes ele vai precisar para envolver um total de 30 bolinhas? Você vai usar a mesma técnica da operação inversa. Karina é dona de uma mercearia e está separando caixas que comportam 5 latas de um determinado produto. Sabendo que ela tem 60 latas desse produto, quantas caixas, no mínimo, ela irá precisar? Então, você vai analisar o problema e vai tentar resolver. Vamos falar um pouco das atividades de ciências. Nessa semana, tem uma atividade prática onde você vai criar um terrário. Mas o que é um terrário? São modelos de ecossistemas terrestres em uma pequena escala, por meio das quais procura se reproduzir as condições do meio ambiente. São montados em potes ou caixas de vidro, tipo aquário, ou recipientes plásticos e transparentes, como garrafa pet, onde são depositados cascalhos, areia, terra preta e pequenas plantas, assim como um pequeno recipiente com água. Aqui nós temos as imagens de dois terrários diferentes. Aqui com material reciclado e aqui com um pote de vidro. É como se você estivesse fazendo um mini mundo para este ser vivo, que é a planta, se desenvolver dentro dele. Como que você pode fazer esse terrário? Você vai precisar de um recipiente transparente, que pode ser de plástico ou de vidro, terra, pedra ou pedregulhos pequenos, areia, carvão vegetal, aquele de churrasco, terra vegetal ou um tipo de terra com restos de plantas misturados, e plástico filme para vedar ou uma tampa transparente, e uma fita adesiva para você vedar em volta. E aqui nós temos um exemplo de um terrário. Olha, tem um recipiente aqui de vidro, tem o plástico filme que envolveu ele. Aqui foi colocado um elástico, mas pode colocar também uma fita adesiva. Então aqui tem a formação, pedregulho, carvão, a terra, as plantas e o plástico para vedar. E aí você vai observar diariamente o crescimento desse pequeno mundo para a sua plantinha, que você vai escolher. É uma atividade muito interessante. Vamos falar um pouquinho também do projeto Educação e Saúde da População. Tem uma atividade muito interessante que é um quiz, com perguntas e respostas. O que será que tossir, assoar o nariz e coçar o olho ou roer a unha tem a ver com a higiene? Responda as perguntas do quiz em família e em seguida assista os vídeos sugeridos no lição de casa. Então lá no lição de casa vai ter algumas perguntas que fazem parte desse quiz, que você vai responder com a ajuda da sua família. E no final dele você vai encontrar as respostas para ver se você acertou ou se você errou. Com isso você vai aprender um pouquinho mais sobre a higiene, o que é a higiene, tem a ver com saúde. Você sabia que muitas doenças podem ser evitadas se você manter as práticas de higiene diária? Tudo isso você vai descobrir aqui nesse quiz. Bom pessoal, por hoje é só. Espero poder ter ajudado vocês no desenvolvimento das atividades e até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.